Você tá pensando em viajar nos próximos feriados, vai ter muito feriado agora, né? E nas férias de julho, já tá começando, tá na hora de começar a se organizar, né? Mas qual que é o destino mais procurado? Aonde a gente pode ir? Claro que nós vamos conferir e vamos contar aí pra vocês. Hoje nós viemos falar com a Rosana, ela vai dar algumas dicas de viagens pra gente. Olha, vários feriados chegando, as férias de julho também estão aí e a gente não pode perder, né, Rosana? Não, não pode perder. Inclusive, nós estamos com várias promoções, né? Vários fretamentos, Nordeste, pra fora do país, né? E também temos os feriados, né? Esse ano a gente tem vários feriados aí e também nós temos vários fretamentos, vários bloqueios também pros feriados, né? E inclusive, nós já estamos também com o fretamento pra Maceió, que é um fretamento exclusivo, né? Que ele vai de dezembro até fevereiro de 2018, né? E a temporada de cruzeiro já está aberta também. E o que está sendo mais procurado pra esses feriados que estão chegando aqui? Pra cá, próximo, né? Nós temos os resorts, né? Termas de Jurema, Água Ativa, Terra Parque, Campo Belo, né? Lins e também o Nordeste, né? Que está com valores atrativos, né? Pros feriados, né? Inclusive os bloqueios, né? Como eu já disse. E as férias de julho, o pessoal procura bastante. A gente vê, assim, a Disney, parece que a criançada gosta mais e parece que essa data é a mais atrativa. Isso mesmo, né? Nós temos os pacotinhos de julho, né? Que é a Disney, que é onde as famílias procuram bastante, né? Os adolescentes, né? E, inclusive, nós estamos com um bloqueio pra família em outubro, né? Que é um bloqueio nosso, exclusivo, saindo pra Disney em outubro também. Muito obrigada, Rosana. Bom, pessoal, dá pra se organizar e fazer uma bela viagem, né? Olha só, né? Porque viajar é muito bom, né? Vocês sabem que eu amo viajar e tô sempre planejando as minhas férias aí, né? Então fica a dica pra vocês se planejarem. Porque, assim, tudo que é planejado, você consegue passagens promocionais, você consegue passagens com um preço mais barato, você consegue destinos que você quer ir. Então, assim, ah, eu quero viajar em dezembro. Ah, mas tá dezembro, tá longe. Não, dá pra se organizar. Você viu que ela falou que já estão sendo vendidos os cruzeiros. Às vezes, você quer fazer uma viagem de navio. É só economizar um pouquinho, né? Deixar ali aquela parte do orçamento pra curtir as férias. Mas, assim, sempre, essa dica que a gente dá, sempre com antecedência. Você consegue um preço legal, um lugar legal e faz a viagem aí dos seus sonhos, né?